Olá pessoal, eu sou a Stephanie do Quasemineira.com.br e sou o chefe otávio do canal Caixa de Patrulha Caixa de Patrulha, o link do canal dele vai estar aqui no box de informações e hoje a gente vai falar sobre um assunto que o pessoal sempre comenta comigo que é, nossa, mas escotismo não é só pra crianças? tipo, você aí adulta e... eu sou adulta, tá? é por equino que parece eu sou maior de idade a minha mãe acha que eu tenho 5 anos de idade ainda é, o pessoal fica chocado, tipo o quê? e escotismo não é só pra criança, a gente vai conversar porque eu acho que já faltava que também é adulto e também é escoteiro pra conferir no esquecimento, deixa o seu joinha e continuar assistindo eu comecei no escotismo já com 21 anos de idade você começou no escotismo com quantos anos? 17, mentindo pra minha mãe, não faça isso com crianças você aí tem o escotismo falando pro pai de vocês e o escotismo ele começa pra crianças com a partir de 6 anos e meio, né? só que ele não tem idade pra terminar você sabe que muita gente pergunta isso pra mim, às vezes, sabe? lá na faculdade mas você é escoteiro ainda? eu falei, sou, mas... não é pra criança? eu falei, não, mas... você fica chocado não, depois... aí eu explico como é que é ramo lobinho, ramo escoteiro, ramo pioneiro, papapá aí depois, o que vocês falam? eu te viro a chefe, mas pra quê? sim sabe, a pessoa não entende a ideia pra quê? sim, tem escoteiro tem um escoteiro que faleceu há pouco tempo que era o mais velho do Brasil tinha mais de 100 anos, né? então, olha só e era escoteiro desde criança não tem idade tem idade pra começar o escotismo mas o movimento escoteiro o movimento escoteiro é, vou perguntar um pouquinho do chefe Otávio que ele tem muito mais tempo do movimento do que eu e aí, o que faz o adulto no movimento escoteiro? você sabe que a gente sofre moro em mentir que sofre porque, assim você sentar e pensar em uma programação que seja muito atrativa pro jovem às vezes ela é muito complicada sim porque, a gente estava conversando em si, a chefia é, dos jovens que hoje não estão sumindo sim então a gente para pra dizer mas, o que que tá acontecendo? é o escotismo que tá muito fraco ou ele é bom mas as outras coisas são mais interessantes aí eu falei, ah a gente tem que ver tem que refazer então o fato de você nossa, eu preciso fazer uma programação muito legal pro meu jovem pra ele continuar porque se eu chegar e falar assim, ó o que a gente vai fazer hoje? ah a gente vai sei lá jogar truco sei lá um exemplo trouxa aí ou a gente vai ficar olhando pra cara do outro e brincando de detetive é lógico o menino vai falar assim ah, eu saí da minha casa levantei cedo pra ir pro grupo escoteiro pra fazer nada? não eles querem estar lá pra fazer uma coisa então o fato da gente lutar pra fazer uma boa programação uma boa atividade pra ele eu acho que assim é a parte mais difícil e eu acho que a parte mais recompensadora de todas é quando o menino ele chega e fala nossa chefe foi muito legal quando a gente vai ter mais? ou o vínculo que você cria isso com o jovem eu acho que assim vou dar uma historinha aqui de ser de escuro num certo elo amém era bem ia chover muito tava chovendo dois sêneros meus vieram perguntar eu tava encostado assim pensando desculpa esse putz cara tá chovendo nossa vai ter que desfilar na chuva que situação horrível não, mas a gente tem que desfilar né pô, Brasil né vai Brasil a gente chegou lá e chegou os dois sêneros um sênero meu chefe e era o Nivaldo aham fala Nivaldo o senhor vai desfilar? e por quê? se o senhor for a gente vai se o senhor não for a gente não vai aí eu pensei na hora eu não pensei nossa vou ferrar essa molecada não, eu fiquei assim me deu um um troço do coração que é aquele momento que você tem que você olha assim que os meninos tem uma confiança tão grande em você que se você for vou pular na ponte quem vem acabar desvindo tudo junto e por que isso? porque a gente tá lá fazendo atividades boas fazemos ser irmão deles o que eu falo às vezes pra todo mundo a quarta lei escoteira pra mim é a minha preferida quem tinha irmão e amigos dos demais escoteiros eu acho que é isso o bacana eu tenho irmão eu trato eu vejo é chefe do meu irmão é chefe do irmão dela quase o chefe eu tô lá em São Paulo tô aqui na imposta então eu fico preocupado com eles porque eu sou adulto e eu fico preocupado se eles estão bem se eles estão legal se eles não estão fazendo nada de errado droga bebida esse tipo de coisa o chefe do escoteiro se preocupa porque a gente olha pra eles não com nossos filhos eu olho pra eles como se fossem meus irmãos mais novos até com as minhas guias eu sou super eu era super ciumento por que? porque minha irmã cara respeita minha irmã porque a coisa a coisa é grande sabe? eu acho que assim ser chefe do escoteiro eu acho que o bacana é isso, sabe? toda situação é a parte difícil é a parte que você tá cuidando nossa, é tanta coisa que eu falei demais falando um pouquinho mais da parte teórica do movimento a partir dos 21 anos você é adulto dentro do movimento escoteiro e aí você pode se dividir em duas áreas dirigentes porque o escotismo funciona como uma empresa sem fins lucrativos mas funciona como uma empresa então tem seus dirigentes diretor-presidente diretor financeiro diretor administrativo eu inclusive falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal e divide também a parte dos escotistas os escotistas são como eu o chefe do Tau que cuida diretamente dos jovens é aquele adulto que vai programar atividade que vai levar eles pra passeio vai levar pra atividades externas que tá em contato direto com o jovem porque o pessoal fala assim tipo, ah mas escoteiro não é só pra criança? tá, mas e aí você leva um escoteiro que é criança pra se juntar com um monte de criança e ele larga lá? tipo quem vai olhar esse povo? nossa, imagina soltar ali 200 adolescentes sozinhos meu Deus do céu sim, tem que ter adultos gente os adultos estão aí pra isso pra cuidar desses jovens e pra gerir a coisa toda é inclusive o escotismo é uma coisa tão grande que tem pessoas que trabalham com isso a nível estadual e a nível nacional a nível mundial é uma coisa muito grande são uns 40 milhões de escoteiros espalhados pelo mundo né são gente que trabalha com isso gente que vive disso levanta cedo pra isso pensa só nisso e dorme pensando nisso sim e gente de todas as idades é então o adulto dentro do movimento escoteiro tá aí pra isso pra cuidar do jovem pra gerir a coisa toda e pra ter essa conexão de irmão porque eu sinto isso sabe tipo desde o meu primeiro grupo lá em 2013 eu vejo escoteiros hoje que tão tipo namorando escoteiros estão casando sim e aí você fica tipo caramba e quando chega ali você fala nossa chefe você mudou a minha vida nossa bate um negócio assim porque gente é um trabalho voluntário a gente nós somos escoteiros assim completamente por amor você sabe que eu tenho um sênior que todos os meus são orgulhos eu tenho um sênior que hoje é fisioterapeuta advogado formado em ciência de computação engenheiro e se Deus quiser eu vou ter o primeiro médico dentista tem uma que tá a Natália quer ser dentista então eu acho assim você vê esse povo assim indo pra frente e você fica feio good job sim porque o maior objetivo do escotismo é tentar mudar o mundo formar cidadão de bem sim vamos tentar deixar o mundo melhor do que encontramos é o maior objetivo do escotismo e o adulto tá aí pra garantir que isso de alguma forma aconteça pra transformar o jovem num cidadão de bem pra mudar o mundo gente então é isso o papel do adulto dentro do movimento escoteiro com alguma dúvida deixa aqui nos comentários ou lá no facebook facebook.com barra quase mineira visitem um grupo escoteiro vão fazer uma visita tem todos os grupos do Brasil listados lá no site da UEB escoteiros.org o canal Chefe Otávio fala sobre escoteiro vai estar aqui embaixo no box de informações se inscrevam lá que tá muito legal o conteúdo dele ele é adulto não é criança faz parte do movimento há muitos anos 34 anos de idade tem 17 anos de movimento nossa sério sério eu tô chocada com essa informação eu não sabia as verdades se revelam tudo no canal de escote tuber assim sabe sim então é legal vocês aprenderem mais sobre o movimento de gente que tá aqui há muito tempo então é isso beijos sempre tchau 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 tchau